Vou ir pro todo o mar e volto aqui Vou ir pro todo o mar e volto aqui pro meu peito Se você foi, vou te esperar, pensamento que só fica em você Aquele dia com algo mais, algo que não poderia prever Você passou perto de mim, sem que eu pudesse entender Levou os meus sentidos todos pra você Mudou a minha vida e mais Vem dia ao vento pra trazer você aqui Orando nos meus sonhos e na minha memória E o dia ao vento pra trazer você pra mim O vento traz você de novo O vento faz do meu mundo novo E vou ir pro todo o mar, mas volto aqui Vou ir pro todo o mar e volto aqui Pro meu peito Pro meu peito E vou ir pro todo o mar e volto aqui E vou ir pro todo o mar e volto aqui